Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje, então, a gente volta de fato para os reviews, os vídeos reviews de charuto. E o charuto que eu escolhi hoje é este aqui da Tatuarre. Ele é conhecido como sendo da Tatuarre, mas na verdade ele é um charuto da Latelier e Tatuarre. E o nome dele é o Negotiant Monopole No. 1. Esse No. 1 quer dizer que ele vem no formato robusto. E ele tem 5 ints por 52. É um charuto nicaragüense fabricado na fábrica da My Father Cigars, o Don Pepin Garcia. E ele tem o wrapper Conerica plantado no Equador. Ele tem fillers da Nicarágua, eles não divulgam quais são os fumos. E ele tem uma bela curiosidade. Ele tem um double binder, quer dizer, o binder tem duas folhas. Uma é da Nicarágua e a outra é do México, o quase onipresente, quando a gente fala de fumo mexicano, o San Andrés. Então, vamos partir aqui para os aspectos visuais do charuto. Ele tem um wrapper Conerica daquele belíssimo Conerica tradicional. Exatamente para que o Conerica foi feito para ter essa aparência. Super delicado, os veios são quase inexistentes, vocês estão vendo nas fotos aí. E uma cor linda, brilhante. No máximo, levemente aveludado, para não dizer que ele é totalmente liso, oleoso, super agradável. E o cheiro também é o cheiro tradicional de Conerica. Bem suave, só um cheiro mesmo de rei, de feno, doce. Eu não estou sentindo pimenta. E pode ser que eu tenha um pouco afetado hoje a minha sensibilidade, capacidade de sentir sabores. Porque ontem eu tomei a terceira, a dose suplementar da vacina para o couve. Então, meu braço está doendo e tal. Acho que eu estou até um pouco rouco, um pouco fanhoso. Mas eu estou sentindo um cheiro legal, vamos ser, sem problema nenhum e tudo. E eu estou sentindo aqui só esse cheiro que eu mencionei. Esse charuto também, eu esqueci de dizer, ele foi um charuto anunciado em 2016 na IPCPA, que é a feira da indústria. Mas ele foi lançado, de fato, em 2017. Em termos de band, ele tem aqui uma fusão dos aspectos visuais das duas empresas, da L'Atelier e da Tatuária. A band tem exatamente o formato, a espessura, a fonte e o nível de detalhes das bands da Tatuária. Mas as cores usadas aqui, preto, branco e dourado, são cores características da L'Atelier. São as cores, uma fusão dos dois. Aqui está escrito também Echo Amano e o logo, que me parece ser da da Tatuária. Está muito pequeno e eu com óculos, eu já nem com óculos eu enxergo legal. Mas vamos lá, vamos cortá-lo. E eu acredito que ele seja entubado, o processo de enrolamento dele. É um charuto denso, mas aqui no pé, vocês podem ver, eu tirei até uma foto aqui do pé, para vocês verem ver como que é, as folhas são bem colocadas, como há espaço entre elas. Então vamos aqui, cortá-lo e ver, opa, sujou um pouco. O único defeito dessa tesoura, além do meu dedo não caber muito bem, mas eu acabei colocando o dedo aqui por baixo, ficou mais confortável. Ela espirra, vamos dizer assim, ela ejeta alguns pedacinhos de fumo para longe. Mas tudo bem. Fluxo, desculpa, fluxo maravilhoso. Tem que ser entubado mesmo. Agora eu tenho certeza que é, não é que tem que ser. Bom, hoje como vocês podem ver, está frio, está com o casaco, está bem... Inverno agora, não tem volta mais. Enquanto eu acendo, eu quero falar com vocês sobre o vídeo Charutos Brasileiros. Agradecer a todo mundo pela participação, inúmeros votos, centenas de votos. E o mais legal, um monte de sugestão que realmente, quando a gente tem mais cabeças pensando a respeito de uma forma de fazer alguma coisa, essa coisa fica mais bem feita, né? Então eu vou fazer os dois vídeos, certamente, dos dois charutos mais votados. E depois alguma coisa vai acontecer, sem dúvida nenhuma, porque são muitas sugestões e muitas sugestões legais. Muito obrigado também. Se você ainda não assistiu o vídeo Charutos Brasileiros, eu vou colocar o card aqui. Não deixe de assistir, não deixe de votar, de escolher qual que é o seu charuto preferido. Seja o vídeo, assista o vídeo todo, ele é um vídeo bem mais curto, aí você vai poder participar sabendo exatamente o que está acontecendo. E também compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, nos grupos de WhatsApp que você faz parte, para que a gente tenha os votos da maior número de pessoas possível. Fluxo espetacular, quantidade de fumaça. Não é uma fumaça tão cremosa como a gente esperaria de um Cornary Cut mais tradicional. Ela tem um pouco de, como eu vou chamar de, aveludada com textura, vamos dizer assim, ou texturizada com veludo, uma coisa assim. Ela tem a suavidade do Cornary Cut, em termos de sabor agora, do caramelo, mas aquele caramelo bem oleoso, bem amanteigado, mas tem também uma certa pimenta no fundo. E não é aquela pimenta branca que às vezes a gente encontra nos Cornary, principalmente no Equador. É uma pimenta mais densa, mais, não mais densa, uma pimenta mais evidente, mais pesada. No Retro Hail, essa pimenta vem mais, a fumaça fica mais agressiva. E o Finish, talvez com Zest também. Ela tem algumas camadas de pimenta, isso que eu estou sentindo, são pimentas diferentes. Agora, no final, tem uma coisa diferente do Retro Hail. O Finish está diferente em termos de pimenta. Os sabores estão muito suaves, esse caramelo. É uma pimenta delicada, complexa e delicada até agora. E eu acho que eu estou com um pedaço de fumo em algum lugar na minha boca. Tem um zeste mesmo, tem um cítrico, que está no draw. E essas pimentas vindo. Mas então vamos lá, vamos deixar ele queimar um pouco mais. E eu volto já já, quando tiver com uns 10, 15 minutos, para a gente ver o que aconteceu, passar para vocês o que aconteceu em termos de sabor. Queima, performance, quantidade de fumaça, perfeito, sem problema nenhum. Vocês podem ver na foto, a queima está impecável. E até tem saindo fumaça, está um pouquinho da brasa acesa, né? Eu tinha acabado de puxar. E super firme também, a cinza não parece que vai cair facilmente. Toda vez que eu falo isso, na próxima puxada ela cai, mas essa parece que realmente está bem legal. E em termos de bode, ele está um médio, um máximo médio, tá? E os sabores mudaram um pouco. Ele começou a cremosidade, na verdade, a oleosidade, o amanteigado aqui, lembra um pouco a cremosidade, né? Imagina um creme de leite, aquele sabor que a gente tem da gordura do leite. Está dando lugar cada vez mais para a pimenta. E o zest, que é a casca da laranja ou do limão, está ficando mais vegetal, deixando de ter essa coisa cítrica para ser um pouco mais vegetal, mais floral. E o que domina mesmo é essa pimenta, um... Não é o zest de jeito nenhum, mas uma pimenta do reino, aquela pimenta preta, né? De bolinha preta. E agora eu senti, eu estava até falando e pensando nisso, me parece que ele está com um sabor um pouco amargo de madeira, dos óleos de madeira. Não sei se você já mascou algum palito, alguma coisa, às vezes tem um certo amargor da madeira. E eu senti nesse draw, no finish desse último draw, que sempre está acompanhado da pimenta. A pimenta é cada vez mais presente, mas não é agressiva, é no máximo médio. E agora eu não estou sentindo nada de amargo. E é o vegetal mesmo, ainda tem uma cremosidade. Ele está aí nessa... Combinando pimenta, um sabor vegetal, e às vezes um creme com uma madeira. A madeira eu estou sentindo agora no final. Mais presente agora, mas sem ser amarga. Bom, vamos ver o que vai acontecendo. Já começou, mas parece que ele vai ser bem complexo aí. Vamos ver, tá? Esse blend foi feito em quatro bitolas diferentes. E essa variedade de bitolas acarretou uma necessidade de ajuste no blend entre as quatro bitolas. E esse ajuste aconteceu na folha do binder San Andrés. O San Andrés é um fumo muito potente, de sabores muito fortes. Normalmente ele vem nos wrappers mais escuros, aqueles maduros, bem escuros. Normalmente são... Normalmente não. Várias vezes são folhas do mexicano San Andrés. E ele tem sabores muito fortes. Ele é um fumo que quando colocado junto com outros fumos, ele sempre predomina, ele aparece muito facilmente. Se destaca muito facilmente. Então eles tiveram que manejar a quantidade dessa folha no segundo binder, vamos chamar assim, da folha San Andrés, para não ficarem, não terem diferenças muito grandes entre os sabores, os perfis de sabor das diferentes bitolas. A gente pensa o seguinte, tem um Corona, que deve ser 4 inches por 46, e tem um outro que é um Torpedo, com a pontinha em cima, a cabeça, né? Levemente fechada, assim, cônica, que tem um ring gain, acho que de 54. Então a razão desse binder para o filler é... varia demais. Então, na verdade, a gente tem aqui essa folha San Andrés do binder com um status de wrapper, sendo ali cuidadosamente medida a sua quantidade para manter uma consistência entre a... de sabor entre as diferentes bitolas. O meu plano não era voltar tão rápido, porque eu dei o quê? Três ou quatro draws aqui no máximo, mas houve uma transição, assim, de um draw para o outro. Nos últimos dois draws, zero de pimenta. No máximo, aquele zest que eu senti no início. E a doçura veio agora, amargor, nem pensar, tem uma madeira levemente adocicada junto... E essa doçura vem, certamente, do Conericant, daquele caramelo amanteigado, mas está com uma doçura mais evidente. E, no máximo, o zest. Madeira e mais ou menos isso. Perdeu aquela agressividade da pimenta. Eu acho que esse sumiço da pimenta tão repentino pode ser o cuidado deles com a segunda folha do binder. Coincidentemente, aconteceu logo depois que eu falei. Foi bem perceptível, bem interessante essa mudança. Não é uma mudança, uma mudança, assim, muito brusca e muito intensa. Bacana. Eu, para falar a verdade, ficou mais legal agora. Eu achei ele mais com a cara de um Conerica. Então, o que eu estou vendo, eu estou sentindo. Mas eu já sabia que a Tatuare não é muito conhecida pelos charutos suaves. Então, ele continua muito legal. E o bode ali, médio mesmo, a madeira, é que está dando um certo peso agora para o perfil de sabor. Mas vamos lá. Eu disse que esse blend é uma associação da Tatuare e da L'Atelier. As duas empresas são de propriedade da mesma pessoa. É o Pete Johnson. Ele é conhecido mais pela Tatuare, que foi a que ele fundou primeiro. E ele é um dos caras que... Ele é um dos precursores daquele New American Cigar, que eu já falei. O novo cigarro americano é um termo que eu que cunhei e uso... Desculpa. E uso para me referir. Se tem até um vídeo, eu vou colocar o card desse vídeo aqui também. Se alguém ainda não assistiu, ou quiser relembrar o que eu falo sobre esse grupo de pessoas, esse vídeo é legal para isso. E eu sempre estou mencionando isso no canal aqui. E esses caras, eles mudaram a face do mercado de charutos aqui nos Estados Unidos. E dos charutos não-cubanos, que já se expandem para outros países. Mas, inicialmente, para o mercado americano. Eles hoje são uns cinquentões, por aí. E eles são oriundos de uma cultura completamente diferente da cultura latina. E eles mantiveram essa cultura quando eles entraram, de alguma forma, no mercado, na indústria de tabaco e de charutos aqui nos Estados Unidos. Então, eles são uns caras que... Eles não escutam rumba. Eles são quase todos roqueiros. Eles não usam chapéu Panamá. Se eles usarem alguma coisa, eles usam aqueles bonés de beisebol. Bonés de algum... Um boné seria o chapéu deles. Agora, também, um outro exemplo legal, acho que dessa cultura, de como eles mantêm a sua cultura inafetada, o fato de fumar, de estar envolvido com charutos, não afetou a cultura deles, é que eles não usam aquelas camisas cubanas, cheias de bolsos, eles colocam charutos e tudo mais. Os caras, ao invés disso, eles têm tatuagem pelos braços afora. Então, são caras que não se travestiram de latinos ou de cubanos. Eles mantêm a sua identidade cultural e isso mudou a face da indústria de tabaco aqui, porque esse perfil não existia. era todo mundo que estava envolvido, que produzia, o que aparecia no mundo do charuto americano até então, até o início dos anos 2000, eram pessoas ou oriundas do mundo latino, do Caribe, de Cuba, da América Central, ou americanos que sentiam uma certa necessidade profissional de se identificarem culturalmente com as origens do tabaco, para dar mais veracidade, para obter mais sucesso nos negócios, talvez. E esses caras não foram por aí. Eles mantiveram a sua cultura, eles são lá... Alguns são de Los Angeles, de um determinado movimento cultural que teve em Los Angeles. E o Pete Johnson, ele é do Maine, que é aqui no norte, não tem nada a ver com Los Angeles, mas quando ele entrou nessa história, ele morava em Los Angeles. Eles têm o Matt Booth, da Room 101, que é de Los Angeles, eu acho. E tem também o John Hubert, que é da Crown It Heads. Então, são os caras que aí, eles têm um perfil pessoal muito semelhante, tem o Robert Caldwell, mas que é mais recente. Mas esses caras, eles definitivamente mudaram a cara do mercado de charutos americanos aqui, sem, como eu disse, travesti de latinos. Levando como eles são mesmo, de fato, na vida pessoal deles. Eu acho isso muito bacana, ser quem é, né? O fluxo desse charuto é espetacular. Os sabores continuam mesmo também. Eu dei alguns draws aqui só, não passou muito tempo. É um charuto curto, ele não está queimando muito rápido, mas também não está queimando devagar. Eu gostaria que ele queimasse mais lentamente um pouco. Mas o draw dele é bem aberto, bem fácil. Mas a construção é admirável. Dom Pepin Garcia, né? O Pepin Garcia. Então, a gente sabe que pode esperar a qualidade, em termos de construção. Os charutos da tatuária, do Pete Johnson, sempre foram fabricados pela My Father Segar, desde o início. que foi bem no início também dos anos 2000. E é curioso que os dois têm uma afinidade muito grande, o Dom Pepin Garcia e o Pete Johnson, mas o Pete Johnson não falava, e acredito que até hoje não fale correntemente espanhol, mas no início não devia falar quase nada, e o Dom Pepin Garcia não fala inglês. Mas eles conseguiram, como intérprete, sem dúvida nenhuma, mas conseguiram se afinar, se afinar o suficiente para começarem uma trajetória de charutos juntos e que dura há décadas, pelo menos duas décadas. E eles têm grandes charutos feitos juntos. O charuto da tatuária tem uma gama enorme e tem o charuto do L'Atelier, que também tem outras blends, mas que também são feitos pelo Dom Pepin Garcia, blended às vezes pelo Dom Pepin, mas certamente fabricados e têm pelo menos a participação do Dom Pepin Garcia na criação, assessorando ou afinando as criações do Pete Johnson. Então os dois têm uma afinidade super legal. E o Dom Pepin, eu já falei a história dele no review de um charuto que eu não me lembro qual, se eu lembrar eu ponho o card, mas acho que procurem algum charuto do Dom Pepin Garcia aqui na lista de vídeos que vocês vão ver. Ele é um cubano, ele foi considerado um dos melhores enroladores cubanos numa determinada época. ele inspira muito ao Pete Johnson que não tem o menor receio de dizer que os seus charutos são feitos ou principalmente começaram a ser feitos se espelhando nos charutos cubanos, que ele também fala sem a menor pudor de ofender alguém que são charutos magníficos. Então, esse casamento dos dois também passa por essa admiração que o Pete Johnson sempre teve pela maestria cubana e pelo produto cubano. E ele fala também, bem, aí já não é mais com pudor ou sem pudor, mas já é até com uma certa galhardia de dizer que ele faz charutos para competir com os melhores charutos do mundo, que ele cita os charutos Padron e os Opus Ex, que a ideia dele é competir com, não competir mercado, mercadologicamente falando, mas chegar no nível desses charutos que são charutos de extrema qualidade, reconhecidos e, na minha opinião, são de fato de extrema qualidade. E ele diz também que se ele fosse fabricar vinhos, ele gostaria de fazer vinhos para chegar no nível dos vinhos franceses. Também é, não deixa de ser também, uma proposição bem audaciosa da parte dele, né? E ele tem um envolvimento muito grande com os vinhos. Eu já passei da metade do cigarro, deve estar quase acabando o segundo terço e ele teve um pequeno probleminha de queima, vocês podem ver na foto, eu dei uma retocada e sem problema nenhum. A cinza também ficou um pouco mais flocada, mas parece que agora está voltando ao normal. o fluxo continua perfeito, sem problema, queima. E os sabores também agora se estabeleceram naquele perfil que eu disse, sim, a pimenta, mas está ficando, o bode está incrementando um pouco. A madeira está mais presente do que estava antes e a doçura diminuiu, ela ficou bem pouco tempo presente a doçura do caramelo. Continua ainda com o sabor de vanila, de baunilha e tudo, mas aquele caramelo mais cremoso, mais amanteigado, desapareceu, diminuiu bastante, não desapareceu, a madeira está bem mais forte, mas a pimenta ainda não voltou. O vegetal ainda vai e vem, mas está quase sempre presente, bem mais baixo do que a madeira. Mas agora eu quero tirar a benda com vocês, eu espero que não dê problema nenhum, porque a emenda é quase invisível, só mesmo com o canivete. Primeiro que, por ser uma benda muito estreita, a área de cola e de contato é menor, e no caso de um wrapper Conerica, isso é muito bom, porque o Conerica é um wrapper muito delicado, está abrindo. Foi só eu falar, deixa eu ver se eu consigo tirar o contrário, é, ok. Parece que tinha um pequeno rachado aqui e ela levantou. Bom, nós vamos deixar aqui, quanto menos mexer, melhor vai ser. Qualquer coisa, eu tenho o bálsamo labial, eu coloco aqui um pouco, mas espero que nem seja necessário. E a band, como eu disse no início, é uma band tradicional de tatuagem, com as cores da L'Artelier. E é uma band de autoadesiva, não tem cola aqui, não. Mesmo assim, ela pegou um pedacinho do wrapper e puxou. Vocês veem na foto, aí, é uma band, ok, nada de, até difícil de ler, ela é muito pequena, para quem já está, como eu, já chegando nos 60, fica difícil de ver o que está escrito, os olhos já estão meio cansados. Mas vamos lá, deixa eu fumar mais um pouco e voltar para o último terço e as últimas informações que eu quero passar para vocês. Até já. Como eu disse, o Pete Johnson tem uma ligação muito forte com o vinho. Então, quero apresentar para vocês o Pete Johnson nessa foto, vocês podem ver quem ele é. Também dá para ver bem o estilo dele, aquela coisa que eu falei que ele não se travestiu de latino. Vocês podem ver no braço a tatuagem dele, está escrito, aí tem um cacho de uva, e está escrito essa frase aí que eu não vou tentar dizer em francês, que eu não tenho a menor habilidade com a língua francesa, mas isso quer dizer beba vinho. Esse B-U-N-E-S-Z-A-D-U-V-I-N. Isso quer dizer beba vinho em português. Então, além dessa, ele deve ser um grande bebedor de vinho, muito interesse em vinho e tudo, ele, além de ter tatuado no próprio braço uma referência ao vinho, ele colocou nesse cigar, nesse blend, um nome que se relaciona ao vinho. A palavra negociante na França, é um termo francês, até acentuado, pessoa que tem a seguinte produção lá na produção e no mercado de vinho. Ele não é um produtor de vinho, o produtor passa pelo processo todo, plantio, fermentação, tudo, né? O negociante, um negociante, ele é um cara que compra as uvas e faz o seu próprio vinho, ou já compra o vinho pronto e o embala sob um rótulo próprio, do próprio negociante e coloca no mercado. Então, ele é ali uma pessoa que só faz negócios com o vinho, não produz. E o monopólio é uma outra figura também muito comum em algumas regiões produtoras de vinho da França, em que a cada região tem uma pessoa determinada para ter o monopólio da venda do vinho daquela região. e o Pete Johnson usa esses dois termos no cigar que ele, nesse blend que ele produziu a partir das suas duas empresas, Tatuaje e Latelier. E por que que ele usou isso, né? Qual que foi o processo que o levou a chegar nesse, ou descobrir que esses dois termos se aplicariam num blend, que ele poderia fazer um charuto tão intimamente ligado com o processo do vinho? Ele criou a Latelier em 2012 e usando sempre os serviços da My Father Cigar, o Dom Pepe Garcia, a parceria dos dois. Acontece que em 2016, o Alatelier estava trabalhando junto com o Dom Pepe Garcia na produção de um blend. E o Dom Pepe Garcia ficou encantado com aquele blend quando ele adicionou ali, ou alguém adicionou, não sei exatamente quem foi, as folhas de do fumo mexicano, o San Andrés. E o Dom Pepe Garcia achou que aquilo ali era um blend perfeito, ficou extremamente excitado e vangloriando ali, dividindo com as outras pessoas, que eles tinham conseguido um blend extraordinário. O Pete Johnson estava presente nesse momento de descoberta do Dom Pepe Garcia e falou, então, aqui cabem esses dois termos, o negociante, que seria ele, e o monopólio das duas empresas dele, a L'Atelier e a Tatuá. E aí, surgiu esse blend aqui, numa inspiração clara, a partir dos termos do vinho, de todo esse envolvimento do Pete Johnson com os vinhos e que nos remete àquela ideia dele também dizer que se fosse produzir vinhos, ele gostaria de produzir vinhos do nível dos vinhos franceses. Ele acabou colocando isso tudo dentro de um blend produzido ou criado e fabricado por uma outra empresa, uma outra pessoa, o Dom Pepe Garcia. É um casamento bem legal das duas, é uma aplicação bem legal de uma teoria, de uma relação comercial que existe no vinho aplicada no charuto. Eu estou chegando no ponto em que o rapper levantou e está super tranquilo e não está se separando do corpo do charuto. Então, acho que não vai ter nenhum tipo de problema. Vou até deixar para baixo aqui esse corte para ele não se atrever a levantar. A tatuagem é muito conhecida por fazer charutos de body muito alto, charutos intensos, full body. E também alguns têm um strength também bem elevado. Esse, o Negotiante, ele é conhecido por ser um dos mais milds ou mais mild de todas as blends da tatuagem. Em 2008, o Pete Johnson lançou pela primeira vez uma linha, uma sublinha de charutos, não sei, mas é uma série de charutos. Acho que a palavra certa é. Lançou o primeiro charuto de uma série chamada Monsters. Monstros. E esse charuto, em 2008, começou, foi lançado em outubro na época do Halloween para celebrar o Halloween. E foi como ele lançou durante, anualmente isso, começando em 2008 e a ideia era, e foi, ele executou essa ideia, lançar 13 charutos, um por ano. Então foi de 2008 a 2020. E os charutos sempre tinham temas ligados ao Halloween, a zumbis, fantasmas, vampiros, essas coisas que são aterrorizantes do Halloween. e ele, em 2020, foi o último ano, e aí ele lançou em seguida uma outra série de charutos que eles chamam de Actors, atores, e homenageia os atores de cinema famosos que interpretaram monstros no cinema. É uma, quase que uma continuação. Deu muito certo essa série de Monsters. Tem charutos muito legais, eu já fumei alguns, e eu sempre me interessei por eles, eu nunca, eu não consegui fumar todos, tem algumas lojas que tem até umas caixas que vêm 14 monstros, tem um monstro a brinde lá dentro, e eu nunca comprei a caixa e tudo mais, mas é muito legal. Mas eu fumei o primeiro da série dos atores, e ele se chama Karloff, que é o Boris Karloff, que é um ator famoso de, talvez, dos anos 50, uma coisa assim, não sei exatamente, do cinema preto e branco ainda, fez o Frankenstein, aquele primeiro Frankenstein com uma cicatriz no pescoço e tudo mais. E é um charuto espetacular que foi, no ano que ele foi lançado, numa das listas de melhores charutos do ano, que já já, de 2021, já já começa a nos bombardear, numa, então na lista do, voltando, na lista do ano em que o Karloff foi lançado, ele foi, por essa determinada lista, escolhido o melhor charuto do ano. E, certamente, uma escolha mais do meu gosto, mais próxima, realmente, do melhor charuto do ano foi dessa lista. Tem umas listas que são menos comerciais, menos, com perfil diferente daquelas listas mais famosas, e em uma dessas listas o Karloff foi escolhido. É um tema bacana também, essa série de monstras a tatuar, pode até se tornar o tema de algum vídeo aqui no canal Mr. Charuto mais pra frente. Mas deixa eu fumar mais um pouco pra gente ir pras considerações finais, ele tá queimando um pouquinho torto agora, num ponto tá aqui e no outro tá aqui. Tem aí o quê? Meio centímetro, quase um centímetro de diferença de um lado pro outro. Mas nada que implique, acho que numa, numa, num retoque nem nada. E os sabores não teve mais nenhuma transição, tá vindo exatamente como da última vez que eu falei. Deixa eu dar mais alguns, algumas puxadas aqui e já volto com as últimas considerações. Muito pequeno aqui, bem no final mesmo, não está quente ainda, você vê que foi uma puxada generosa. A única coisa que eu senti nos últimos dois ou três draws foi um pouquinho mais de pimenta. talvez seja até uma agressividade ou uma, uma, tudo se concentrando muito aqui no final do charuto, todos os sabores, os óleos, o alcatrão e tudo mais, que está tornando ele um pouco mais agressivo, mas eu estou sentindo ele um pouco, uma ardência um pouco mais acentuada. A madeira ficou, tomou conta, mas no final, na hora que eu estava naquele, no último segmento que eu falei, estava uma madeira adocicada, o caramelo voltou no final, então ao invés dele ficar muito forte, muito pesado, ele levantou um pouco o bode, mas ele trouxe esses sabores mais melosos, mais mellows para o perfil de sabor. Então um charuto de uma boa complexidade, aquela primeira imagem que eu fiz de uma suavidade rugosa, texturizada, uma veludada com textura, eu repito ela de novo, acho que ela é bem por aí mesmo, o perfil desse charuto, é um charuto que tem, que traz as duas coisas, traz o Conericott e o San Andrés juntos, numa medida bem interessante, com aquela ruptura da pimenta no final, no início do segundo, terço, lá mais ou menos no meio do charuto, que foi muito interessante, foi um momento, um instante do charuto rico de sensações. e é essa história aí, talvez do primeiro tatuaje que a gente faz review, quem sabe eu não entro depois numa, não conta a possibilidade de falar um pouco dos Monsters, fumar um ou outro, talvez até do Karloff também, ia ser uma boa. Mas é isso, eu quero pedir de novo para vocês, ainda dá tempo de participarem aí da enquete que eu fiz sobre charutos brasileiros e que definitivamente eu vou ter que elaborar aqui uma finalização, acho que vão ter os dois reviews e depois talvez um outro vídeo que englobe tudo, que eu possa dar uma opinião mais geral, né, do que foi fumar todos os charutos, vamos ver. Tem algumas ideias aí muito legais que eu acho que dá para misturar todas e chegar com um formato que atenda todo mundo e que realmente cubra, né, o que eu estou me propus a cobrir com todas as limitações que eu vou ter para fazer isso que eu vou encontrar nos charutos brasileiros que eu adquiri para fumar. Tá certo? Semana que vem, dia 18, o primeiro vídeo review de um blend dos brasileiros que vocês escolheram. Até lá, fumem bem. Tchau.